Música Soluções, tecnologias e serviços voltados ao meio ambiente estão em destaque no centro de eventos de Bento Gonçalves na Serra Gaúcha. A Fiema Brasil 2018, a maior feira de gestão ambiental do sul do país, foi aberta nesta terça-feira com a presença do governador José Ivo Sartori. A história traduz, neste mais de um quarto de século, que a Fiema foi muito inovadora e prospectou um ambiente favorável de trabalho, de serviço, de preservação ambiental. E hoje, acumulando conhecimento, amparado numa tecnologia avançada, mas também criando condições para que os negócios se estabeleçam ao redor de quem recolhe lixo, de quem procura preservar a natureza, isso também ajuda a desenvolver essa área industrial de componentes para justamente esta feira. E essa feira passa a ser importante porque ela é uma aproximação das pessoas, dos protagonistas e dos empreendedores da área ambiental. O evento reúne cerca de 100 expositores e espera receber até 10 mil visitantes. Nesta edição, a feira aposta na integração entre pesquisa e tecnologia para tornar as empresas mais sustentáveis. E a gente então quer estimular essa criação de negócios, porque isso gera empregos, gera renda, faz com que o município cresça, estimula a sociedade e as práticas sustentáveis, né? Porque, e nós temos a grande oportunidade, né? Até pelo lançamento aí que a prefeitura está fazendo aqui dentro da feira, do primeiro, a primeira usina de tratamento de lixo, né? De dar exemplo aí para todo o estado, dar exemplo para o Brasil, de boas práticas ambientais. A Fiema Brasil 2018 segue até quinta-feira com oportunidades de negócios, rede de relacionamentos e troca de conhecimentos.